Na falta seguinte o Corinthians chegou lá. Wilson Mano levantou a bola na área para o zagueiro Dama. Ele ganhou de cabeça e Rilamar também de cabeça fez 1 a 0. O lance gerou muitas discussões, mas veja como era legal a posição de Rilamar. Ele estava atrás da linha da bola e o zagueiro Henrique ainda lhe dava condição de jogo. Rilamar.